Fala pessoal, bem-vindos à casa da mãe Joana. Eu tô aqui fazendo um bolo, coloquei já aqui a massa, depois eu passo pra vocês, eu vou colocar até na legenda, tá? Os ingredientes. Eu já coloquei a massa aqui com farinha de amêndoa. Enfim, eu queria falar com vocês sobre... Deixa eu ir pra ele... Vocês já pararam pra pensar na responsabilidade que cada um de nós temos em confiar em Deus? Inclusive, gente, nós lemos na Bíblia, né, diversos versículos que falam sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Agora, a pergunta é, se nós sabemos de todos esses versos, né, se Deus tá constantemente lembrando a gente que nós devemos sim confiar nele e somente nele, porque ainda assim a gente não faz. Será que é falta de fé? Será que a nossa fé tá pequena? Né, isso faz com que nós não confiemos nele o suficiente pra acreditar que ele é capaz de nos livrar de qualquer situação, né? Será que ele é capaz de curar doenças, de restaurar famílias, de operar milagres? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que acredita, sim, que Deus, né, é poderoso, acredita que Deus é um ser transcendental, é soberano, mas você continua ainda depositando a sua confiança no seu próprio entendimento? Será que você é daquelas, né, que confia nos seus recursos financeiros? Ou, de repente, em pessoas que você conhece, ao invés de confiar no nosso pai? E eu creio, gente, que a maior dificuldade que muitas pessoas têm em confiar nele, verdadeiramente, tá? Eu tô falando confiar assim, de coração, é porque além da fé que nós temos que ter nele, é necessário que a gente tenha um nível de submissão e de obediência única e exclusivamente em Deus. Infelizmente, a gente vê que a maioria das pessoas, elas não conseguem ter. E você sabe por que a maioria das pessoas, né? Porque é tão difícil pra muitos se submeterem... Se submeterem e confiar em Deus. Mas quando eu digo confiar em Deus, é assim, confiar de todo o seu coração. E eu vou fazer uma analogia com filho, tá? Porque quem tem filho, eu tenho certeza... Ou quem não tem filho e é filho, eu tenho certeza que vai entender muito bem. A gente sabe o quão difícil é criar filhos, né? A gente vê que muitos pais se perdem no meio do caminho porque eles não conseguem entender que, assim como nós, os nossos filhos têm vontades próprias. E eles devem entender, eles devem escolher, se submeter e seguir as instruções dos pais, né? Eles têm que entender que a maior autoridade na vida deles, claro que depois de Deus, são os pais. E a gente sabe que disciplinar faz parte do processo. Ou seja, os nossos filhos devem saber que eles irão colher consequências das suas desobediências. Mas a gente sabe que os filhos têm vontades próprias, né? Diferente de um computador. Se a gente programar um computador, ele vai responder para aquilo que a gente quer, né? Um computador não tem sentimentos, é uma máquina, né? Um robô, a gente vê aí a inteligência artificial, ela faz o que a gente manda, o que a gente pede para que seja feito. Mas nós, sejamos adultos ou sejamos crianças, a gente tem que se submeter, a gente tem que confiar e obedecer em algo ou em alguém. Eu dei exemplo dos nossos filhos e nós temos que nos submeter também a algo ou alguém. E mesmo com as nossas vontades, os nossos desejos, a gente tem que escolher a nos submeter e seguir as instruções daquele que nos lembra diversas vezes que nós temos que fazer isso. E a gente fazendo isso, ele nos honrará. Ou seja, minhas amigas, os filhos de Deus, eles devem sim aprender a confiar e a obedecer o seu Pai Celestial. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se nós aceitamos ele como nosso mestre, como nosso salvador, a gente não tem mais escolha. Sabe aquele tal de livre-arbítrio que todo mundo fala? A gente não tem mais esse livre-arbítrio, porque a gente decidiu que ele é o nosso mestre. Então nós somos obrigadas a confiar e a obedecer o que ele, Deus, planejou para a nossa vida. Deus permite dar o livre-arbítrio para aqueles que ainda não conhecem. Ou seja, para aqueles que não conhecem Deus, eles têm o livre-arbítrio de conhecer, de querer aceitar ele como Jesus e Salvador, para daí confiarem nele um dia. Agora, para você, que é filha de Deus, você não tem mais opção. A sua obrigação, como serva de Deus, como filha de Deus, é confiar e obedecer em Deus, quer você queira ou não. Então, o meu recado para você hoje, é que você se comprometa a obedecer Deus, seja no que for, seja onde for e seja quando for. Aprenda a confiar e a obedecer naquele que tem os planos, os caminhos, os pensamentos muito mais elevados do que o seu. Aprenda a confiar e a obedecer naquele que tem os planos, os caminhos e os caminhos, o seu. Obrigado.